Onde eu coloquei? Onde eu coloquei? Ai, você não me mata não, tá, hein? Minha alma sai do corpo! Mas deixa a caixinha aqui que é bom que eu coloco na caixinha sempre. Pessoal, tudo bem? Estava aqui vendo o Instagram da Letícia, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma grande artista. Olha as contas sobre o nome dela. Letícia! Quem tá vendo o que a Letícia fez? Ela conseguiu me replicar no DVD de... Gomes! Epi Gomes! Letícia... É a Letícia Gomes, cara! Agora ela fez... Linda, linda, linda! Ela é uma das artistas mais top que eu conheço. Porque ela consegue fazer através da maquiagem, né? Oi Davidson! Ela consegue fazer através da maquiagem, do cabelo. Ela consegue... É uma caricatura que fala? Ela faz uma caricatura dos personagens, dos cantores. Gente, ela fez minha. Ela fez minha. Nunca esperava que ela fazia uma minha. Ela só faz os famosos, né? Só os famosos. Só os top. E ela fez, eu adorei. Letícia, quero te mandar um beijo especial. Dizer que há muito tempo acompanho o seu trabalho, estudo o seu trabalho. Achei incrível o que você fez. Estou recebendo um direct aqui de todo mundo. Todos os meus amigos estão me mandando, me marcando aqui no seu... No vídeo, cara. Fui lá agora, repostei. Mas realmente é... Ficou muito idêntico. Isso, gente. É a Letícia. É esse o Instagram dela. Pode ir lá para vocês verem o tanto que está legal. Vai escolher uma música que eu amo demais. Mas a galera, os meus amigos tudo aqui, ó. Falando comigo no direct. Pessoal comentando. O trabalho dela é muito bem feito. Olha o Plínio. Me mostrou a lei de nada. Me mostrou... Ela me marcou agora aqui. Vou adicionar. Estou vendo aqui. Letícia, muito obrigada. Estou vendo aqui. Letícia, muito obrigada. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Que galera tá me marcando. Que galera me marcou na publicação. Muita gente tá... Tá indo lá. Vai lá e comenta. Vê o que vocês acharam. Ficou realmente parecido. E vocês acharam que realmente ficou parecido. Vão lá e dá uma comentada. Eu achei super igual, cara Não fui nada não, mas ficou muito bom Correm lá, corre lá O Instagram dela é esse aí, ó Letícia F. Gomes Ai, ficou foda Ela, a Manu, meu, meus amigos estão tudo lá Ó o Igor, chocado Eu acho que ninguém tinha feito nada parecido assim pra mim Foi a primeira vez De caricato E é muito engraçado como ela ficou mais parecida comigo Do que a minha própria irmã Que é minha gêmea Você viu? Gente, ajuda a divulgar Porque é lindo demais o que ela fez Deve ter dado um trabalho Arrasou Então é isso, galera Um beijo Passando só pra agradecer aí E falar pra vocês entrarem lá no Instagram da Letícia Beijão Um beijo E aí E aí